A droga ilícita de um tipo especial poderia render até 3 milhões e 500 mil reais aos infratores A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia, durante a atividade de policiamento na cidade de Vilhena na BR-364, quilômetro 1, interceptou um carregamento de um tipo especial de maconha que era transportado por dois homens que viajavam em um caminhão A ocorrência foi registrada na tarde desta terça-feira, dia 14 No total, 291,1 quilo da droga ilícita, classificada como maconha Columbia Gold No total, 291,1 quilo da droga ilícita, classificada como maconha Columbia Gold que, conforme o relato de um dos detidos, teria maior concentração de entorpecentes equiparando-se à droga skank A droga estava escondida embaixo da cama do motorista O produto foi obtido no município de Cruzeiro do Sul, no Acre e teria como destino final o estado do Mato Grosso A substância e os infratores foram encaminhados à Polícia Federal em Vilhena para registro da ocorrência A substância e os infratores foram encaminhados à Polícia Federal em Vilhena